Uma vidrana na mão, orando pra Deus, abençoando em casa E nas esquinas, muitos vazias, homens precisando Querendo mudarem de vida, e os meus parceiros que sofreram cedo Dói no meu coração, quando eu vejo o melhor que tinha um sonho Dentro de um caixão, mas hoje eu quero brilhar Em cima do palco, eu nunca imaginei Canta pro show lotado, para os flash, para os flash Várias beats querem, hoje eu tô com o CJ Sabem que os moleque que desembola, hoje com esse cão dentro é na porta Esses caras não se importam, essas beats só se importam Quando nós saca as notas Hoje com o cabelo rosa, olha o moleque caprosa Tá contando muito dólar Com o seu coração de gelo Pega o beck e aperta o isqueiro Tô em São Paulo, mais mó filme por aqui Não sou acostumado com o clima daqui Não sou acostumado com o clima daqui Só meu coração tinha esse clima aqui Agora tô que tem um clima assim Ela jogando pra mim Tô porque já está esteso do cal Assim a grava, dá mais real Vai gravar o barralho Pelo menos não, para de uma missão Vem em mineiro, me sei Vem em CNN, menina e de um dinheiro Vem em TV, vamo em TV, vamo em TV Vem em TV, vamo em TV, vamo em TV, vamo em TV Vem em TV, vamo em TV Vem em TV, vamo em TV, vamo em TV, vamo em TV Vem em TV, vamo em TV, vamo em TV Vem em TV, vamo em TV, vamo em TV, vamo em TV Hoje quer viver minha trama Essa bandida não me ama Essa bandida não ama Ela fala assim, com esse jeito um nego, mas não me engana Com essa cara de safada Com essa cara de depravada Só falar de coisas assim Três letras toda hora Epic Zip MW Ela quer viver com os cara que tá em bó Da noite a sua cela era um aposte Noche E no meu poço cheio de malote Usa baça, roupa de bola Hoje eu quero lacanje Olha a tropa dos mais bravos que tá forte De BH pro mundo De SB pro mundo Cheguei chegando E parei tudo A corda do Nesbio É um absurdo Ela me manda mensagem Textos Tentando entrar na mentira Desenvolvendo Esse pai Várias ideias Ela falando de assuntos De recebo Eu falei assim pra ela Calma o coração Muito emocionada Com toda emoção Tapa o seu pleitão Não sou seu não não Foi só uma noite Que é na noite que pra você Desse tipo bafo De xandão A placa com o seu nome Se que deixou você com eco lá em cima Jogando na cara das suas amigas Que gritavam com o Camilozinho Milionário Milionário Cê já tá chegando no flow Passando Passando E Mercedes Ela tá querendo os velozinhos Mas bravo Divido um pedaço Do pancake de BMW Tira a capota Joga a fumaça pro alto Sente o cheiro do Pai Cê se a cat Divido Milionário Os menor tá liso Tipo Neymar Junior Pai Cê se a cat Pai Cê se a cat Festa 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 Vivo todo E Festa 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 Minha vida é uma festa Festa Chegou A INSP Pise aqui Tô pronto pra fazer As coisas acontecendo Uma me pede prazer Aquelas que eu deixei pra trás Tudo querem vir Elas querem vencer Ah Ah Vem lá, vem lá, vem lá 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 Vem lá Vem lá, vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Neguinho Estreba Escaro Casacool Neguinho tá chato Urah City Yeah Yeah Deixa ele viver Yeah Deixa ele viver Casacool aquela estampa Amíre Neguinho Enjoado Tá no melhor kit Giro em São Paulo Tô num bom requinte Elas vêm jogando pros menores que eu vi Eu contei que não tinha nada, ela não olhava Hoje ela quer jogar na cara, por menores que é trara Escutando uma delinha no carro, ela tá se soltando Sobe no teto, essa baby me chegando Repara a make no banco da meca Fica safada, vai pro seu favela Essas botinhas vêm e me testam Tô procurando um teste, ela senta Rick e CJ tá comigo O gordão bardido Chegou com um beat agressivo É assim que eu rio Eu não sei fazer esse sinistário não, cara Não tem que escrever uma cota É assim, chega e vai É assim, chega e vai